O CPON, que é o Comando de Policiamento Ostensivo da Região Norte, que abrange todos os municípios do norte do estado do Espírito Santo, Linhares, São Mateus, Nova Venecia, Barra de São Francisco, a partir de Santa Tereza para cima, toda a região norte é englobada pelo CPON, está comemorando aniversário hoje e será aqui na frente do 12º Batalhão. Então gostaria de convidar a comunidade, os amigos da polícia, que gostam de ver eventos para todos os senados, promovidos pela Polícia Militar do Espírito Santo, todos serão muito bem-vindos e estará ocorrendo a partir de duas e meia da tarde a solenidade militar em comemoração ao aniversário do CPON. O CPON, Oséias, é que monta as operações em toda a região norte. Às vezes nós vemos operações com muita apreensão de droga, apreensão de armas, às vezes tem início em um município e termina em outro. Tudo isso é feito, esse link, através do CPON, que coordena todos esses municípios da região norte do estado. Agora eu queria que a senhora falasse da importância dele para Linhares, porque tem tido uma participação efetiva, principalmente aqui na cidade, onde há um índice de criminalidade em relação a outros municípios com números maiores. A importância dele para Linhares é indiscutível. Sem sombra de dúvida. Começando com a sede do CPON, fica localizada no centro do município de Linhares, e a participação e a proximidade é muito grande com o 12º Batalhão e o nosso comando do batalhão. Então as operações são sempre integradas, CPON e 12º Batalhão, para proporcionar à nossa sociedade de Linhares, Rio Bananal e Soritama um policiamento efetivo e adequado. Tenente, na mão da senhora tem um histórico de quando é esse local, que agora é batalhão. E nós estamos lembrando o sexto aniversário. Como é que é o histórico disso e como é que vai ser lembrado essa data importante? Pois é, Oséias, nós teremos uma semana inteira de comemorações para celebrar o sexto ano enquanto batalhão do 12º Batalhão. Em 1971 teve origem aqui e era a terceira companhia do 2º Batalhão. O 2º Batalhão é localizado no município de Nova Venécia. Então em 1971 foi criada uma companhia aqui no município de Linhares pertencente ao Batalhão de Nova Venécia. Em 97, essa companhia se tornou companhia independente. Já no ano de 2010, essa companhia independente foi transformada em batalhão. E esse ano nós celebramos o sexto ano de batalhão do 12º. O 12º Batalhão abrange os municípios de Linhares, Soretama e Rio Bananal. Nós estamos proporcionando a segurança pública desses três municípios. E qual a programação de fato que vai acontecer que envolva a comunidade? A partir de amanhã, dia 17 e 18, teremos no shopping Pátio Mix a exposição da Polícia Militar, com o Sandy lá de exposição. Terá a moto-patrulha, a bicicleta, e aí eu chamo a comunidade para participar. Criança, criança gosta muito de polícia, gosta muito dos objetos da Polícia Militar. Então, pai, mãe, leve o seu filho para estar conhecendo um pouquinho do universo da Polícia Militar. Você será muito bem-vindo. No sábado, dia 18, a meio-dia, nós teremos na AME o almoço destinado a homenagear os policiais militares que foram mortos em combate no município de Linhares, com seus familiares, e aqueles militares que já foram para a reserva, reserva remunerada, ou seja, aposentaram. Então, nós teremos esse almoço comemorativo. No domingo, 8 horas da manhã, nós teremos o passeio ciclístico, que sairá lá na Pracinha 22 de agosto. Então, morador, nós sabemos que em Linhares existe um grupo muito bom, que gosta de pedalar, é ativo, sempre faz passeio ciclístico. Você está convidado, venha confraternizar com a gente, venha comemorar com a gente. É um quilo de alimento não perecível, que será doado para instituições de caridade, ou seja, nós estamos também trazendo a comunidade para próximo do batalhão. E você será muito bem-vindo, 8 horas da manhã, saindo lá da Pracinha 22 de agosto. Nós contamos com a presença de todos vocês. Inclusive, Oséias, no dia 21, na terça-feira, às 19 horas, na Igreja Batista do BNH, terá um culto de agradecimento, que a população também está convocada e está convidada para celebrar com a gente e comemorar com a gente o sexto aniversário do batalhão. É muito importante, porque se nós estamos comemorando o aniversário, é porque a população tem participado, tem seguido as dicas de segurança que nós damos, tem contribuído para a sensação de segurança pública do nosso município. E na quarta-feira, dia 22, terá a solenidade militar, o encerramento no cerimonial Coliseu, às 3 horas da tarde. Então é isso, nós estamos comemorando o nosso sexto aniversário, graças a Deus, com sucesso e muita alegria, e gostaríamos de confraternizar com a população linhairense de Rio Bananal e de Soretama, este momento de muita alegria para todos nós. Obrigado. Obrigado.